Dizer-vos que tenho um especial prazer neste almoço por várias razões. Em primeiro lugar, porque Cíndia fez o ano passado, gostou e está aqui. Em segundo lugar, dar-vos conta que o Miguel Marais Leitão é um grande amigo meu e, além de mais, das pessoas que é capaz de falar sobre estas questões orçamentais, sejam elas desgraças ou não, o maior fleuma britânico com uma cara entre o sério e o bem-disposto em relação a estas matérias, numa altura em que nós já vamos com mais de um mês de discussão orçamental em que cada vez mais se vai discutindo aquilo que acontece também lá fora, por exemplo, em Itália, em que há a necessidade de perceber quais as perspetivas de evolução da economia do nosso país durante o próximo ano e o futuro. Portanto, eu acho que o Miguel quer pela sua experiência profissional, quer pela sua experiência política, acompanhando quer o ministro dos estrangeiros, quer o vice-primeiro-ministro de Palportas, quer também depois o ministro da Economia, num governo que infelizmente foi efêmero, mas, em relação ao qual também haveria muita esperança naquilo que seria a sua participação nessa pasta, eu tenho a certeza que darão o vosso tempo por bem entregue. Como, por exemplo, ainda aí além da sua direção, eu queria agradecer a presença de todos. O Miguel fará uma intervenção de aproximadamente 20 minutos e depois abriremos perguntas. Temos que terminar, impertivelmente, às 14h45, por obrigações horárias do nosso orador. Muito obrigado a todos e vamos então começar o Miguel. Então, em primeiro lugar, agradecer ao IDL e ao Diogo Feio, por muito tempo de estar aqui. É muito gosto de estar nesta casa, nasci muitas vezes desse lado, portanto, é muito gosto de estar aqui. E agradecer a presença de todos neste almoço. Falar sobre o orçamento a dia 20 de novembro é, ao mesmo tempo, uma vantagem e é um desafio. É um desafio para tentar não ser maçador, visto que já quase tudo foi dito sobre este orçamento. E, portanto, vou tentar não repetir argumentos que façam-se no sejado. Há uma vantagem, porque não preciso entrar na discussão da espuma das notícias, visto que nas primeiras semanas de discussão do orçamento da Generalidade, isso já foi amplamente debatido. Eu obtenho estruturar a minha intervenção em dois blocos. O primeiro bloco seria o que eu considero as vantagens deste orçamento. O segundo bloco considero os problemas e, depois, a conclusão que eu tiro de uma análise global do orçamento. Começando pelas vantagens. A primeira vantagem, para mim, e eu acho que para muita gente, é que é um orçamento equilibrado. Ou seja, é um orçamento que prevê um déficit de 0,2% e um saldo primário superior a 3%. E eu recordo que isto é o quinto ano consecutivo que nós temos saldos primários positivos, o que é uma meta que pouco diriam há uns anos a ser possível. E o local primário deste ano é praticamente significativo, porque tem passado uns 3%. Recordo que em 2010 tínhamos um déficit de 11%, o adesivo do governo reduziu para 3% e nós, neste momento, temos condições de chegar ao final de 2019 numa situação de equilíbrio orçamental. Os efeitos da conjuntura económica, como o desemprego a descer, os juros a descer, a receita escala a subir, foram determinantes e fundamentais para este resultado. Aqui, no entanto, deve ser reconhecido o mérito. É bom que nós recordarmos que no Orçamento de Estado de 2016, o Partido Socialista vinha com uma cartilha chamada Programa para a Década, que era exatamente o oposto do que foi feito ao longo destes últimos 4 anos. O Orçamento de 2016, como se recordam, foi recusado duas vezes pela Comissão Europeia e aí houve um choque, na realidade, no atual governo e mudou-se para uma estratégia de redução muito mais agressiva do déficit do que estava previsto no Brasil para a Década e numa muito menor aposta no consumo privado do que estava previsto inicialmente. Portanto, em bom tempo o fizeram porque os resultados são bastante melhores do que a desgraça que teria sido se tivéssemos caminhado pelo governo para a Década. Uma nota sobre o déficit estrutural, em que eu não vou perder muito tempo. O déficit estrutural faz parte da Caixa Negra de Bruxelas e, portanto, ninguém sabe como é calculado e como funciona. O governo anuncia uma redução de 0,3% do déficit estrutural, o que isto é insuficiente de acordo com as regras europeias e, portanto, eu tenho muita curiosidade para ver qual vai ser a avaliação da Comissão Europeia ao Orçamento do Presidente do Eurogrupo. Neste indicador, como em outros, nós não respeitamos as regras europeias. A segunda vantagem do Orçamento para 2019 diz respeito à redução da dívida pública. E, portanto, está previsto atingirmos 128% no final de 2019. é o terceiro ano consecutivo de redução do rácio da dívida, o que é uma redução fundamental para a avaliação externa do nosso país. recordo que as três agências de rating elevaram o rating da República para o grau de investimento e essa alteração tem muito a ver com esta redução do rácio. A dívida em valor absoluto continua a subir, mas a dívida em rácio face ao produto tem vindo a descer e, se vocês se recordarem, nos últimos anos reduziu-se cerca de 12%, passando de 130% para 118%. Houve ali um pequeno vacilar em 2016. O Governo anterior já tinha começado a reduzir a dívida em 2015. em 2016, devido a aguentar em funcionamento deste novo Governo e aos equipos que criou, a dívida voltou a subir, mas depois retomamos a trajetória descida, que é fundamental para assegurar condições de financiamento melhores ao Estado, mas também às famílias e às empresas. Esta redução do valor da dívida foi substancial, como eu referi, já vai em 2019 ser conseguimos reduzir, reduz-se pelo quinto ano, mas é bom termos noção que os juros continuam a ser o terceiro maior ministério no Orçamento do Estado português. Portanto, em primeiro lugar temos a Associa Social, em seguida temos a Saúde e depois ao voto, e isto continua a ser um problema grave. A diminuição dos juros resultou muito das intervenções que o BCF fez no mercado, mas tem que se reconhecer que a situação de Portugal é diferente para melhor de outros países. Pagamos substancialmente menos que a Itália, o Diogo há bocado levantou o tema da Itália, portanto, eu vou deixar para as perguntas a discussão da Itália, porque é uma discussão para dar ao Orçamento, mas a verdade é que neste momento Portugal paga menos pela sua dívida do que a Itália paga, e aproximamos da Espanha o que é um resultado positivo. O custo médio da dívida emitida em 2018 é de 1,9%, o que eu acho que é um recorde que não tem paralelo na nossa história. Há um fator que temos que considerar quando falamos de dívida, é que em 2019 deve iniciar-se o início do ciclo de subida de taxas de juros pelo Banco Central Europeu, o que provavelmente vai levar às nossas taxas de juros subirem na segunda metade do ano. Finalmente, e para termos noção da dimensão do problema que temos com a dívida, se continuarmos a reduzir a dívida, na média dos últimos 5 anos, que é cerca de 2,4% por ano, ainda faltam cerca de 24 anos para atingi-los o objetivo dos 60%, e para nós termos noção do que é que ainda falta fazer. A terceira vantagem é o aumento do investimento público. O Governo anuncia um aumento de 7% do investimento, distribuído pelas mais diversas áreas, de saúde à ferrovia. Nesta matéria, o cadastro do Governo não é brilhante, visto que tem sido nesta área que os atuais cortes têm sido mais ativos. O Orçamento de Estado anuncia também o reforço da execução dos fundos europeus, fruto da reprogramação que foi apresentada à Bruxelas e que devia ser aprovada, e que ao contrário do que é anunciado pelo nosso Primeiro-Ministro, não é de meio novo, mas sim rearrumação das verbas que estavam previstas no atual quadro financeiro de Portugal de 2020. Qualquer das formas, o Orçamento de Estado de 2019 prevê o reforço das verbas de comparecipação nacional, o que para todos os verbos são apoiados pelos fundos europeus, o que a confirmar-se é boas notícias. recordo que, relativamente ao investimento, que apesar deste reforço do investimento previsto em 2019, só no próximo ano é que vamos voltar ao nível de investimento que existiu em 2015, se considerarmos o raço verso o produto, o que representa bem o que foram os cortes efetuados por este Governo no investimento ao longo da legislatura. Passar agora para os principais problemas. Em primeiro lugar, o primeiro problema para mim é o cenário barco. Este Orçamento prevê um ligeríssimo agrandamento do crescimento do produto, para 2,2%, numa altura em que todos os indicadores económicos anunciam um arrefecimento da economia dos nossos principais parceiros. O próprio crescimento para 2018 pode estar em risco. Os resultados do INE, do sete trimestre, são, para mim, uma desilusão. Porque nós estamos, crescemos acima da média europeia, porque na média europeia está um decrescimento da Alemanha com 0,2%. A verdade é que, olhando para os números, há 15 países europeus a crescer mais que Portugal e a crescer mais por 1,3%, e a média é muito influenciada pela Alemanha, que tem um peso muito grande na média, e pela Itália está com um crescimento, está com uma estaminação. E, portanto, os números de 2018 indicam um arrefecimento e, portanto, confesso que eu acho que o cenário barco deste governo é excessivamente otimista, tal como já foi dito pelo Conselho de Finanças Públicas, no parecer que vem mesmo anexo ao orçamento e que o governo olímpicamente ignora. A previsão do orçamento para o crescimento e para atingir os 2,2% é muito baseada no crescimento do investimento e, principalmente, do investimento privado e eu confesso-vos que não vejo no orçamento medidas de incentivo ao investimento privado, tirando a parte dos fundos europeus, que não têm assim um peso tão significativo quanto muita gente pensa, mas não vejo medidas suficientes para atingir um crescimento do investimento que está previsto em 7%, a que acresce alguma retração que vai haver necessariamente por parte dos empresários e do investidor derivado do abrandamento internacional. E, portanto, este número de crescimento económico para 2019 alicerçado do investimento, para mim, é um dos senãos e um dos problemas sérios deste orçamento. A Banan, dia 21, por coincidência, a Comissão Europeia deve divulgar os seus pareceres sobre os orçamentos institucionais e, portanto, tal como já fez, suspeito que volte a levantar dúvidas sobre os pressupostos, nomeadamente sobre esse cenário de crescimento e também dúvidas sobre os objetivos, como, por exemplo, relativamente ao déficit estrutural, mas sempre tendo o Ministro de Finanças o cargo de representador ao grupo, eu imagino também que as dúvidas serão diplomáticas. O segundo problema que encontro neste orçamento é o aumento das componentes fixas da despesa do Estado. Como todos sabemos, dois terços da despesa do Estado são salários e prestações sociais. Este orçamento herda cerca de 900 milhões de euros de decisões que foram tomadas em orçamentos anteriores e que têm o que é chamado carry over effect para este ano, mas, para além do que já herda, apresenta cerca de 380 milhões de euros de despesa, com novas exportações sociais ou com reforço de exportações sociais e já existe. nas despesas com pessoal, voltamos ao valor absoluto de 2011, o que é reverter todas as poupanças que foram feitas nos últimos anos e, portanto, é voltar ao valor que tínhamos no princípio da crise. na maioria dos casos, estas despesas, quero que diz respeito ao pessoal, quero que diz respeito a decisões sociais, se forem consideradas individualmente, são justas e até muitas vezes importantes. No entanto, o seu conjunto e o acumulado ao longo dos anos deste aumento da despesa, vem aumentar a rigidez da despesa e tornar mais difícil a futura adaptação das contas públicas a um cenário económico que seja menos positivo. O terceiro problema diz respeito à falta de transparência e eu confesso-vos que é desses problemas que têm havido no orçamento, aquele que se tem vindo a agravar mais nestes últimos anos. este orçamento para 2019 era o orçamento que, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental que foi aprovada em 2015, era o primeiro orçamento em que se devia passar a adotar uma lógica de médio prazo no que diz respeito aos objectivos de política económica, no que diz respeito aos limites da despesa e no que diz respeito aos programas orçamentais. Portanto, este orçamento de 2019, na reforma que foi feita em 2015, seria a primeira vez que Portugal passaria a ter um orçamento de programas, um orçamento não numa lógica anual, mas sim numa lógica de médio prazo. Estes objetivos têm vindo a ser sucessivamente adiados, nem se fala mesmo já deste assunto e, a meu ver, destrói-se assim uma reforma estrutural que tinha sido feita e que podia ter a longo prazo importância crescido. Um sintoma da falta de transparência da nossa execução orçamental é a reacção do Ministério das Finanças a tudo o que é apreciações e avaliações de entidades como a LUTAL e como o Conselho das Finanças Públicas, que eu recordo que são instituições independentes que foram criadas na sequência da crise económica de 2007 e em resposta também à governação de Sócrates e a todos os problemas de contabilidade criativa que surgiram nessa altura. E, portanto, ver o Ministro das Finanças a desvalorizar e a atacar mesmo instituições como a LUTAL e o Conselho das Finanças Públicas, confesso que acho que é um muito mau sinal para a transparência de nossas contas públicas. Outro exemplo de falta de transparência é a sucessiva orçamentação de rubricas genéricas. Há variedíssimas, mas eu devia dizer duas. Uma é o exercício de revisão de despesa que todos os ângulos do Ministério das Finanças têm incluído no Orçamento do Estado e, para 2019, considera que são 236 milhões de euros. E, depois, tem mais coisas assim exóticas, como o sistema de incentivos à eficiência da despesa pública. Tudo isso são projetos, rubricas, orçamentais, que sabe muito pouco. Não há qualquer avaliação à posteriori e ninguém sabe o que foi feito e o que é que acabou de trazer poupanças ao Estado. Finalmente, o exemplo máximo da falta de transparência são as cativações, que desvirtuam completas regras orçamentais e tornam a aprovação do orçamento um exercício meramente teórico e de fachada política e que, ainda por cima, descentralizam no Ministério das Finanças um nível de decisões como nunca houve e em que o Ministério das Finanças se intervém em todo o tipo de despesa pública, independentemente da sua importância ou relevância. Eu recordo, em 2004, quando passei pelo Ministério das Finanças, pelo Ministério dos Tesouro, que os dossiers vinham para o meu gabinete num carrinho de supermercado daqueles do Jumbo. Eu suponho que, hoje em dia, eram tantos os dossiers que nunca haviam nas mãos das pessoas. Eu suponho que, hoje em dia, já não venham em carrinho porque já não há papel, mas o número de processos que, hoje em dia, deve vir ao Ministério das Finanças para a autorização, eu acho que aumentou exponencial, centralizando a decisão de uma forma irracional e de uma forma pouco eficaz mesmo para o futuro do país. O quarto e último problema deste orçamento é aquele que pode vir a representar o encerramento de um ciclo de oportunidades perdidas. A conjuntura dos últimos três anos é dificilmente repetível. Tivemos os nossos parceiros a crescer. A espanha tem vindo a crescer, praticamente acima de 10% Os juros a descer. Como eu vos referi, estamos aí tendo em vida 1,9, que é o valor, em termos médios, recorde. O petróleo baixo, apesar da recebida recente, voltou a haver uma correção e, portanto, tem estado na casa dos 60, 70 dólares por barril de petróleo, quando já tivemos petróleo a mais de 100 dólares. E o turismo a atingir recordes no mundo inteiro e em Portugal. Em Portugal, até 2017, beneficiámos dos problemas de segurança do Norte da África, mas a tendência de crescimento do turismo foi múltipla. Esta conjuntura que nós tivemos nos últimos quatro anos tinha sido ideal para fomentar reformas da nossa economia, nomeadamente reformas da concorrência, reformas de dinamização do investimento, aumentando o peso das nossas exportações, subindo na cadeira de valor, modernizando a nossa administração pública, aumentando a qualidade e a empregabilidade do nosso ensino. E assim podemos criar condições para atingir o trabalho de crescimento económico mais ambiciosos. Ainda que eu considero e reconheço que o orçamento não é uma resposta para todos estes problemas e para todas estas políticas, os sinais que os últimos orçamentos têm dado vão no sentido que as prioridades são completamente diferentes. E são as reversões das decisões do anterior governo, a reposição dos direitos, a diminuição da exigência do ensino, a tributação das áreas mais dinâmicas da economia como imobiliário, dando assim os sinais completamente errados, quando havia condições para aproveitarmos esta oportunidade e para mudarmos um pouco o paradigma da nossa economia. Em conclusão, temos um orçamento para 2019 que pode atingir o déficit histórico, que caminha no bom sentido da redução da dívida e que promete recuperar o investimento público, mas que pode enfrentar uma sessão económica pior do que está a aparecer, que vai aumentar a rigidez da despesa pública, enfraquecendo a capacidade de reação a futuras crises, que recupera uma má tradição de opacidade, falta de transparência e centralismo das contas públicas, e que pode representar o fim de um ciclo de oportunidades para a mobilização da economia. Muito obrigado. 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 Y tem a ir Miguel,